O que é isso? O que é isso? A Cusco ou o Fetano? Cara, a gente pode ir com a música, a polícia não vai com a ronda. Não vai ficar 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 com a ronda. É, moleque! O que é isso? culosco. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?